Oi gente, meu nome é Vanessa. Meu nome é Tamara. Nós somos estagiárias aqui do Instituto Votarantim e nós queremos compartilhar com vocês um pouco dos motivos que nós somos tão orgulhosas de trabalhar aqui. Me dá orgulho trabalhar numa organização que pensa no desenvolvimento de seus funcionários. Nos últimos meses a gente tem passado por uma série de capacitações que potencializam nossas habilidades individuais. Além disso, nós contribuímos cotidianamente para o desenvolvimento das comunidades nas quais as empresas do Grupo Votarantim estão inseridas. Dessa forma, nós contribuímos para o desenvolvimento, para a transformação local numa lógica de sinergia, o que nos dá muito orgulho. É muito bom poder fazer parte dessa história.